E aí, molecada, beleza? Fiquei com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Anthem novamente com vocês, molecada, para falar aqui sobre a aliança e sobre a parte do endgame, do final do game, que os produtores acabaram colocando algumas coisas lá no Twitter, beleza? Bom, muita gente está com dúvidas sobre o sistema de alianças, que na realidade eles não vão ter uma espécie de clãs dentro do jogo. Pelo menos inicialmente a ideia deles não é essa. A premiação do loot de vocês que jogarem juntos, é sim uma base de clãs, são as alianças. Então a Byron acredita que o Anthem é um jogo melhor jogado com amigos e para tornar essa experiência incrível, eles precisam ter um sistema social para facilitar o jogo com os amigos. Então esse sistema de aliança é uma maneira de você e seus amigos serem recompensados por jogar o jogo juntos. Toda vez que você completar uma expedição, missão, contrato, free play ou uma fortaleza, você ganha experiência. Essa experiência também entra no sistema de aliança. E melhor ainda, a experiência das outras pessoas do seu grupo também entra no seu sistema de aliança. E jogadores na sua lista de amigos que jogam sem você, sua experiência também vai para o sistema de aliança. E no final de cada semana você é premiado com a moeda do jogo, as coins. Aquela moeda que você ganha no jogo usando para comprar vários itens ao longo do jogo ali, de customização, grande maioria deles. Isso será ganho com base a quanto a experiência foi contribuída para o seu sistema de aliança. Existem vários níveis que você pode trabalhar a cada semana, bem como o limite semanal. Eles querem incentivar os jogadores a formar amizades e jogar juntos. E eles criaram esse sistema de aliança para fazer exatamente isso, para que a gente jogue junto. Esse é um sistema diferenciado do que os seus clãs, que são as guildas, né? Do que os seus grupos ali que vocês podem colocar nomes e tudo mais. Então eles já afirmam aqui que as guildas ou clãs não estarão disponíveis no lançamento. Embora eles acreditem que o sistema de aliança é uma ótima maneira de incentivar a interação social com o Anthem. Eles entendem também que as guildas desempenham um papel fundamental em ajudar os jogadores a formar grupos organizados com pessoas de interesses e estilos de jogos semelhantes. E o objetivo é liberar as guildas assim que puderem. Bom, para eu falar a verdade para vocês, a minha opinião sobre isso é até que eles estão indo para o caminho certo, vamos dizer assim. Porque, como vocês sabem, eu jogo Destiny faz muito tempo e esse esquema de clã nem sempre é como funciona, né? Tipo, a gente acha que a gente vai ter que fazer o seu clã e que a gente vai ter que cumprir as atividades ou fazer as atividades todas com membros do nosso clã. E, como a gente sabe, nunca acontece desse jeito. Nunca a gente consegue fazer as atividades com pessoas do clã. É claro que nem todo clã funciona desse jeito, tem uns que dá muito certo. Mas, ao meu ver, a grande maioria não funciona bem dessa maneira. A gente acaba fazendo atividade com outras pessoas. Às vezes a gente entra num clã, mas a gente faz todas as atividades do jogo com pessoas diferentes. Isso acontece comigo com o Destiny praticamente desde o lançamento. Hoje mesmo eu tenho clã e não jogo com o meu clã praticamente. O meu clã é eu e o Perna. E, como vocês sabem, a gente joga Destiny. E o restante das coisas a gente faz sempre com o clã atualmente do Arapinha. Então, quer dizer, a gente faz as nossas atividades com clãs diferentes. E mesmo a gente fazendo com pessoas, mesmo o clã da Arapinha, por exemplo, tem pessoas até ali sobrando para fazer atividades, sempre tem eu e o Perna para fazer atividades junto com eles. Então, tipo, que nem ou não, o clã em si, ou as guildas, como normalmente é chamada nos jogos de RPG, são só títulos, são só nomes ali que o pessoal tenta fazer uma marca dentro do jogo. Só que, na realidade, o que faz, o que funciona direitinho para vocês na jogabilidade e no seu progresso dentro do jogo são os seus amigos. Basicamente, nem sempre o seu amigo precisa estar no seu clã ou na sua guilda para fazer parte da sua jornada dentro do jogo. Então, eu acho que essa parte de aliança funciona muito melhor até do que um clã. Bom, gente, agora falando com vocês sobre o conteúdo do game, tipo, tanto no modo história e tanto depois do endgame, que era uma parte do jogo que sempre ali me deixou meio grilado. O que a gente vai fazer depois que terminar tudo dentro do Anthem? O Mike Gumbel, ele colocou lá no Twitter dele algumas coisas interessantes que eu vou falar aqui para vocês. E já adicionando algo a mais, que seria o novo evento que teve, na realidade foi disponibilizado para a gente dar uma olhada de como era. Eu não tive o privilégio de poder participar, mas foi um evento público, vamos dizer assim, que teve no último dia da demo aberta. Mas fora esses eventos públicos, vamos dizer assim, esses eventos especiais que vai dentro do jogo que a gente vai poder fazer no modo livre, ele fez aqui que no Forte Tarsis está cheio de personagens para conversar e tomar decisões de como vocês vão continuar a história depois da história principal. Então provavelmente vai abrir um monte de sidequests para a gente fazer com vários NPCs dentro do Forte Tarsis. Fora do modo história principal, que já é a base do jogo. Fora isso, teremos seis missões opcionais, adicionais, relacionadas com o caminho direto dentro do jogo. O Mike Gumbel disse aqui que na demo foi apresentado apenas três. Teremos mais três missões ali opcionais, adicionais, além do modo história. Ele afirma aqui também que terá mais uma tonelada de conteúdo dentro do jogo, isso mesmo antes de terminar o modo história principal. Vai haver uma sidequests dentro do próprio jogo, antes de terminar o modo história, que eles nem estão contando aqui como uma sidequests fim de jogo. Ele aumenta aqui dizendo que terá uma história principal cheia e com cenas surpreendentes com vários desempenhos diferentes. Teremos três agentes no Forte Tarsis, cada um com um arco opcional e completo de missões. Alguns não abrem até depois da história principal. E ele fala aqui novamente que terá vários eventos aí globais ou mundiais e diferentes dentro do jogo, igual teve aí no último domingo. E que esses eventos, eles virão ali em momentos aleatórios, só que terá um aviso antes, igual teve esse último, quando a gente entrava na parte de mensagens ali, aparecia que ia vir uma tempestade ou algo num céu um pouco diferente ali do que a gente estava acostumado ver. Então a gente tinha que ir lá meio que dar uma inspecionada. Então esses eventos ali serão aleatoriamente, só que serão avisados antes de acontecer. Bom gente, o que nos resta mesmo é esperar o lançamento, tá batendo na porta aí, já quase chegando, tô com hype ainda lá em cima, pra ver o jogo completo realmente como está. Espero que eu não tenha problema com o servidor e consiga entrar no jogo completo tranquilamente. Espero que dê tudo certo, que ele consiga deixar o jogo redondinho. É claro que a gente já tem noção gente, a gente tem que ter os pés no chão e entender que todo jogo tem algum tipo de problema, que poderá ter algum tipo de bug mais pra frente. É claro que a gente espera que os bugs ou os erros não sejam tão ali pesados dentro do jogo, não sejam tão influenciadores na gameplay da gente, que seja corrigido o mais rápido possível. Mas é normal estar acontecendo, qualquer tipo de jogo tem um certo bug, tem erros, que tem atualizações pra serem arrumados ali sempre. Enfim moleque, o vídeo foi isso daqui, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de trabalhar o vídeo com um like, favorito se possível, se inscreva no canal. Valeu, falou e fui!